Olá, é uma alegria para mim essa oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi nesses anos todos da minha trajetória com o trabalho da Louise Ray, que já ajudou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Se você já conhece o trabalho da Louise Ray, porque você já leu algum livro dela, então você provavelmente já está familiarizado com algumas ideias que eu vou expor aqui. No entanto, como a própria Louise sempre disse, é necessário que a gente repita muitas e muitas vezes para que essas ideias realmente se integrem com o nosso sistema de crenças e com a nossa prática de vida. Se você por acaso nunca ouviu falar sobre a Louise Ray, eu vou explicar rapidamente quem ela foi. A Louise Ray, antes dela ser essa autora tão conhecida e tão famosa, que a gente ama tanto, do livro Você Pode Curar Sua Vida, tão consagrado, de muitos outros, ela teve uma história muito complicada. Ela nasceu numa família extremamente pobre financeiramente, ela foi abusada fisicamente, sexualmente, por padrasto e vizinho, fugiu de casa com 15 anos, então uma pessoa que tinha tudo para dar errado. E aí, lá pelos 40 e poucos anos de idade dela, ela encontrou em Nova York, que ela tinha se mudado para lá, algo que não tem nenhuma conotação com religião, e isso é até importante de colocar aqui, que a Louise Ray, ela fazia muita questão de reforçar que o trabalho dela não tem nenhuma, nenhum tipo de ligação com nenhuma religião. Mas ela encontrou em Nova York o que eles chamam de Igreja da Ciência da Mente. E ali ela ouviu pela primeira vez que os nossos pensamentos podem criar e, portanto, modificar a nossa realidade. E aquilo fez muito sentido para ela, e ela começou a estudar muito sobre esse tema. E no começo, ela se especializou bastante em toda a parte da relação da mente com o corpo. Então, quais são os padrões mentais e emocionais que causam doenças físicas no nosso corpo. E o primeiro livro dela, então, foi o Cure e Seu Corpo, que com certeza muitos de vocês conhecem, em que ela conta das várias doenças, é um dicionário aí das várias doenças, né? E quais são os prováveis padrões mentais e emocionais que estão ali por trás de cada uma dessas doenças. Então, ela começou a trabalhar, ela seguiu a intuição dela e começou a trabalhar profundamente com isso, começou a fazer atendimentos individuais, administrar workshops, vivências. E então, ela descobriu que ela estava com um câncer vaginal. E ela mesmo conta, né? Se vocês assistiram o filme, Você Pode Curar Sua Vida, tem um trecho que ela conta que, e ela tinha descoberto que o padrão de pensamento e emocional, né? Que gera o câncer, é um profundo ressentimento que a gente guarda dentro, a gente estoca dentro do nosso corpo, que a gente não liberta. E que isso vai, literalmente, começando a comer o nosso corpo num determinado momento. E aí, ela fala, com todos os abusos sexuais que eu sofri durante tantos anos da minha infância, né? E da minha adolescência, aonde que eu poderia ter estocado no meu corpo esses sentimentos? E aí, ela entendeu que ela tinha ganhado, na verdade, uma oportunidade do universo de aplicar nela mesma os próprios métodos, né? Que ela estava ali descobrindo, ensinando pra tantas pessoas, ao invés de simplesmente passar por um tratamento e que ela ia passar por uma cirurgia e resolver isso, talvez, de uma outra forma. E é o que ela diz, né? Que ela até poderia ter feito isso, mas se ela não trabalhasse na causa, na raiz do que tinha despertado aquele câncer, ele provavelmente voltaria em outro lugar. Então, ela fez mais ou menos seis meses de um retiro, em que ela aplicou toda a metodologia dela, pra falar de uma forma bastante resumida, nela mesma. E aí, ela fez uma libertação muito grande de emoções tóxicas, perdão, e de descobrir o amor por si mesma, e realmente entrar em contato com esse amor, né? E sair do racional e trazer realmente aqui pra uma vivência emocional. E aí, teve também uma mudança de alimentação, então tiveram também outros fatores integrados. E depois de seis meses, quando ela voltou nos médicos, eles disseram que ela já sabia, então que ela tinha realmente dissolvido aquele tumor, não existia rastro de tumor. Então, foi daí, a partir daí, que ela foi ficando muito famosa, e aí ela escreveu em seguida o livro Você Pode Curar Sua Vida, estimulada muito pelos clientes que ela atendia individualmente, pessoas que estavam se beneficiando do processo de cura, que falaram pra ela, você tem que expor essas ideias de uma forma que alcance mais pessoas. E a intuição dessas pessoas estava certa, porque no final das contas, ela vendeu mais de 56 milhões de cópias desse livro em 35 países, é muita coisa. E por quê? Porque as pessoas leem, se identificam, e elas ficam maravilhadas, elas querem indicar aquilo pra todo mundo. E foi o que aconteceu comigo. E não só eu decidi indicar isso pra todo mundo, mas também dedicar toda a minha existência pra trabalhar com esse método e difundir todos esses ensinamentos que são muito poderosos, muito transformadores, e que da mesma forma que causou uma diferença brutal na vida da Louise Hay, e na minha, pode causar na sua também. Um dos livros muito famosos da Louise, se chama Aprendendo a Gostar de Si Mesma. Ela fala muito sobre a importância da gente entrar em contato com o nosso auto-amor, e não é essa coisa superficial, que às vezes a gente fala de auto-estima, não. É realmente entrar em contato com o nosso auto-amor e com o nosso auto-respeito, e como isso realmente transforma a nossa vida, como isso abre um canal direto de conexão com o universo, e as energias do universo passam a fluir na gente, na nossa vida. Então, ela fala muito sobre isso nos primeiros livros dela, mas esse é um assunto tão importante que ela resolveu dedicar um livro só para falar desse tema, que é o tema, então, da palestra que eu escolhi aqui pra dividir com vocês hoje, que é o como a gente pratica esse amor por nós mesmos. A Louise tinha uma frase muito famosa que é Nenhuma teoria faz sentido se a gente não souber como aplicar na nossa vida. Por isso que o trabalho dela é muito vivencial e vai muito para a parte prática da coisa, e é isso que me faz gostar demais desse método. Nesse livro, a Louise fala assim, se você me perguntar como amar a si mesmo, eu te diria por um lado, é muito simples, perdoe a si mesmo, perdoe a todos, e isso vai abrir um canal de amor dentro de você, em contato diretamente com o universo, e tudo na sua vida vai fluir. Mas ela fala por um lado, porque por outro ela sabe que isso é muito desafiador. Ela diz que ela levou muito tempo para se dar conta do que significa amar a si mesmo. Bom, antes da gente entrar nisso, eu queria só falar um pouquinho da diferença entre amar a si mesmo e os conceitos de vaidade, egoísmo e arrogância. Quando a gente é pequeno, ninguém ensina a gente a amar a gente mesmo, porque a gente vive numa sociedade em que parece que amar a si mesmo é coisa de gente egoísta, é coisa de gente vaidosa. Quando, na verdade, as atitudes de vaidade, egoísmo e arrogância, elas não passam de máscaras, de escudos, para proteger essas pessoas das carências que as fazem sofrer. Não tem nada a ver com auto-amor e auto-respeito. Sempre pense nisso, inclusive, quando uma pessoa arrogante tentar diminuir você. O amor de verdade, ele é respeitoso, é generoso, ele é solidário e é cheio de compaixão. E nesse esforço de procurar agradar as outras pessoas, de procurar atender as expectativas dos pais, dos professores, dos outros, a gente perde de vista o ser único que nós somos. Nós somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta Terra com impressões digitais totalmente diferentes. Isso não é tão incrível. E quando a gente para para pensar nisso, a gente pensa faz sentido a gente comparar, a gente se comparar ou a gente competir. Nós somos todos os diferentes e nós somos todos os únicos. Quando a gente nasceu e quando a gente era um bebezinho muito pequenininho, a gente se amava completamente. Pode pensar um pouquinho nos bebês. Eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha do próprio corpo. Eles não fazem comparação. Eles expressam as emoções de uma forma livre. Você sempre sabe quando o bebezinho está bravo e você sempre sabe quando ele está feliz porque o sorriso de um bebê ilumina uma sala, uma casa inteira, uma rua inteira. Só que ao longo da vida, quando a gente foi crescendo, a gente vai perdendo o contato com essa certeza de ser perfeito que nós somos. Que os bebezinhos têm essa certeza. Eles não precisam se provar pra ninguém. E nós todos fomos assim. Eu fui assim, você que estava assistindo foi assim. E nessa busca pela aprovação dos outros, a gente então perde essa certeza, esse contato com o nosso puro auto-amor. E esse é o nosso desafio, e a Luísa costumava dizer que é o desafio de todas as pessoas. Que é voltar pra esse momento em que a gente sabia exatamente como amar nós mesmos de forma incondicional. E já que a gente está falando de bebezinho, vamos pensar numa criancinha pequena. Você aí que já é mãe, que já é pai, como que a gente ama um filho pequeno pra que ele se desenvolva dentro das suas características próprias? é tendo um olhar de amor, de acolhimento, de respeito, é procurando conhecê-lo tal como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. É acolhendo os erros e ensinando pra essa criança que as falhas fazem parte, e que é só através dos erros e das falhas que a gente aprende, que a gente cresce com isso. Então, em resumo, é tendo pra essa criança um olhar de amor que a valoriza, que a acolhe exatamente como ela é e que a leva a amar a si mesma exatamente como ela é. Agora, a pergunta que eu faço é por que não fazer a mesma coisa com a gente? Então, como eu já disse, a Luísa de Dier, por um lado, é muito simples, né? que basta perdoar, mas às vezes esse é um desafio e é um desafio complexo. Então, enquanto nós estamos na caminhada com o mobidão, ela desenvolveu alguns passos, ela organizou em dez passos que nos ajudam nessa caminhada de praticar o amor e o respeito por a gente mesma. E eu gostaria de insistir, como a Luísa costumava dizer, carinhosamente pra que vocês realmente levem isso pra prática. Porque as mudanças que essas práticas podem proporcionar são impressionantes. E eu tô aqui pra dizer que eu sou prova viva disso. Então, vamos pra esses dez passos? O primeiro passo é não se critique. As críticas geram culpa e não uma ajuda amorosa que promove a mudança. E se você parar pra prestar atenção, você vai ver como a gente tem o hábito de se criticar sem a gente se dar conta. Só que a gente tem uma escolha. Um dos pontos primordiais da filosofia da Luísa Rei é que nós escolhemos o nosso pensamento. A gente acredite ou não, está dentro do nosso poder de escolha. E os pensamentos que a gente escolhe eles criam a nossa realidade. O pensamento ele cria um sentimento. Esse sentimento cria uma vibração e essa vibração nos coloca numa frequência que está atraindo pra nossa vida outras coisas, pessoas, experiências, circunstâncias que estão naquela mesma frequência vibracional. Hoje se fala muito da física quântica e quem estuda física quântica sabe que isso já é praticamente provável. pela ciência. E por que as afirmações positivas que é um ponto primordial da filosofia da Luísa Rei são tão poderosas? O universo ele não entende palavra, ele entende vibração. Mas a gente geralmente não tem essa capacidade de um segundo pro outro já vibrar numa frequência distinta tão rapidamente. Então a afirmação se eu disser pra mim mesma poxa eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Se essa afirmação me gera um sentimento acolhedor, um sentimento amoroso, um sentimento bom, isso naturalmente automaticamente me coloca numa vibração positiva. Por isso que a gente vai falar bastante aqui das afirmações porque elas são uma ferramenta poderosa pra nos colocar na frequência vibratória que a gente quer. Dentro desse primeiro passo é o seguinte, aceite-se como você é para então promover as mudanças que você deseja. Quando a gente se aceita como a gente é é incrível como fica muito mais fácil pra gente promover qualquer mudança pra melhor que a gente queira. Então assim, eu vou dar um exemplo pra ficar um pouco mais claro pra vocês. Então imagina que você é uma pessoa que tem como uma característica sua a impulsividade. Ok? Então, vamos supor que dentro dessa impulsividade você falou alguma coisa sem pensar que feriu um amigo seu. Você, nesse caso, tem duas escolhas. A primeira é você pode se criticar e se culpar pensando meu Deus, eu não tenho jeito mesmo. Olha o que eu fui fazer. Eu magoei a outra pessoa. Eu sou muito impulsivo. Ou você pode fazer uma outra escolha que é pensar eu sou uma pessoa impulsiva e por isso eu fiz aquilo que infelizmente feriu meu amigo. e vou pedir desculpas a ele dizendo o quanto eu amo o quanto eu quero bem e como eu não desejaria magoá-lo de forma alguma. E vou aprender com essa situação pra que essa característica impulsiva não me prejudique. É fácil a gente chegar à conclusão de qual das duas atitudes qual das duas escolhas apoiam pra uma mudança positiva. por isso se as críticas não funcionam vamos de verdade começar a usar uma outra tática. Então o que eu quero propor pra você é quando você se pegar em voz alta ou em pensamento não importa se criticando ou se julgando pare imediatamente e fale qualquer coisa positiva ao seu respeito. Se você puder tente fazer isso agora mentalmente pra você dica qualquer coisa positiva ao seu respeito sei que você tem várias possibilidades de escolha mas pega só uma e diz pra você e aí um exercício pra você que eu te sugiro que você comece a fazer desde já e siga fazendo é repetir pra você mesmo eu estou disposto ou disposta a deixar de me criticar eu estou disposto ou disposta a deixar de me criticar quando a gente tá disposto a gente pode não saber exatamente os comos mas o universo ele lê a nossa vibração de disposição e aí essas mudanças que a gente quer fazer vão se tornando cada vez mais suaves o segundo passo é não se assuste as pessoas que amam a si mesmas elas não tem o hábito de ficar metendo medo em si mesmas ok você pode estar pensando agora tá mas eu não faço isso comigo vamos pensar junto quer ver como você é capaz de se assustar aparece um caroço nas suas costas e você logo pensa que é um câncer o seu chefe te chama pra conversar e você já começa a tremer achando que você vai perder o emprego um amigo seu não sorri pra você como de costume e você já tem certeza que você fez alguma coisa que o magoou e que aquilo é com você é claro que a gente precisa ser realista e examinar o caroço nas costas mas por que já pensar de cara que isso é um câncer vamos pensar junto se um amigo seu muito querido muito amado te dissesse que tá com uma suspeita de câncer por causa de um caroço nas costas o que que você diria a ele provavelmente você iria tranquilizar o seu amigo dizendo que deve se tratar de algo que não tem a menor importância pra ele não ser pessimista então por que não fazer a mesma coisa com você mesma então acho que deu pra cair um pouco a ficha né se você é uma pessoa que tem muito hábito de se assustar uma recomendação do método da Luiz Rey nesses casos é naquele minutinho naquele segundinho que você se pegou se assustando tenta encontrar imediatamente uma imagem mental que te traga prazer pode ser o jardim florido pode ser um cor do sol pode ser as ondas do mar pode ser o sorriso de uma criança o que você quiser que te traga prazer e calma dessa forma você vai quebrando esse hábito automático que você já tem de se assustar e literalmente com esse exercício você vai cada vez que você se conectar ou que você tiver para se conectar com algo muito negativo você vai ensinar pra sua mente não, não, não pera um pouquinho agora eu escolho me conectar com o positivo você não vai dizer isso mas o fato de você colocar essa imagem mental na sua mente que traz essa paz que te traz essa coisa boa ela vai já funcionar nesse sentido o terceiro passo é seja amável gentil e paciente não ela não está sugerindo que você seja amável gentil e paciente com os outros ela está sugerindo que você seja com você mesmo que você trate a você com a mesma amorosidade gentileza e amabilidade que você está acostumada a tratar as outras pessoas queridas e quando ela fala paciente ela costuma dar o famoso exemplo do jardim se você já leu as coisas da Luiz e Rei você provavelmente já viu esse exemplo mas se você é novo nisso então você vai ver que esse exemplo faz muito sentido se você gosta de um jardim você com certeza sabe muito bem como cuidar dele então tudo começa com um solo fértil e as sementes do que você quer ver florescer e aí você planta essa sementinha você rega essa sementinha você deixa o sol agir que é a sabedoria do universo a sabedoria da natureza agir se aparecer alguma erva daninha você arranca e se você for paciente e carinhoso em pouco tempo você vai ver ali um brotinho crescendo dessa plantinha que você resolveu plantar de acordo com a semente certo? então é nesse sentido de ser paciente que a Luiz recomenda que nós sejamos com nós mesmos é de ser paciente com o nosso próprio tempo com o nosso processo com as nossas dinâmicas não querer forçar que a gente funcione num tempo que a gente acha adequado não é literalmente respeitar porque tudo na vida é um processo então agora eu vou propor um exercício rápido que é o seu o solo que a gente fala aqui do jardim é a sua mente subconsciente então a Luiz fala muito do solo fértil da sua mente subconsciente então quais são as sementes que você quer plantar no solo super fértil do seu subconsciente para pra pensar nisso e quais são as afirmações quais são os pensamentos que vão agir como a água que a gente rega que vão alimentar o seu jardim de experiências para pra pensar um minutinho quais seriam esses pensamentos que você quer regar o jardim da sua mente pode ter certeza se você plantar essas sementes e regala com esses pensamentos o solo fértil do seu subconsciente vai fazer com que isso floresca e que você viva esse jardim de experiências no entanto não esqueça que é importante ser paciente com o processo tudo que você precisa é de prática e de um pouquinho de tempo quarto passo pense com bondade ao seu respeito a pessoa que não gosta dela mesma ela tem pensamentos negativos ao seu próprio respeito isso pode acontecer por alguns motivos por exemplo ela pode não ter se sentido totalmente amada incondicionalmente na infância pode não ter se sentido valorizada ou ela tem um nível de exigência consigo mesmo tão alto que nenhum desempenho é capaz de satisfazê-la assim como a gente tem direito de respirar simplesmente porque a gente existe a gente tem direito ao amor simplesmente porque a gente existe não existe nada que a gente precise fazer pra ter direito a esse amor se você disser que uma criança você é feia você é má você é insuportável a gente vai colaborar pra que essa criancinha tenha pensamentos negativos a respeito dela só que a gente faz a mesma coisa com a gente mesma por exemplo a pessoa adulta que repete que repete pra si mesmo você é má você é insuportável e coisas desse tipo provavelmente vai se relacionar com os outros com agressividade e vai receber de volta uma atitude um comportamento hostil no entanto a Louise garante que quando a gente pensa com bondade ao nosso respeito a gente geralmente abre um canal direto com as energias curativas do universo então o recado aqui é vamos pensar com mais bondade ao nosso respeito nós somos adultos nós podemos fazer isso o quinto passo é relaxe medite e visualize vamos começar pela parte do relaxe então você está acostumado a relaxar o seu corpo? se você não está acostumado então eu queria mostrar bem rapidinho para você como isso é simples então se você puder nesse momento se você tiver sentado numa cadeira ou na sua cama eu vou pedir para você bem rapidinho fechar os olhos agora mesmo nesse minuto e respirar bem fundo umas duas ou três vezes e durante essas respirações vai sentindo bem devagarinho o seu corpo relaxar desde o topo da sua cabeça passando por todo o seu corpo até chegar nas pontinhas dos pés e você pode também dizer mentalmente para o seu corpo enquanto você me escuta que ele pode relaxar e ao mesmo tempo cuidar de tudo que é necessário ele não precisa passar a vida tenso para fazer isso agora você pode abrir os olhos dê uma relaxadinha não foi gostoso você não levou nem um minuto é difícil permitir que as energias curativas do universo fluam através de nós se o nosso corpo está tenso ou se a gente está muito acelerado então pense nisso e quando a gente fala das energias curativas não é só com relação a enfermidades físicas mas com relação aos emocionais e espirituais também outro gesto maravilhoso de amor com nós mesmos é meditar a meditação é uma prática muito antiga que parte do princípio de que dentro de nós existe uma imensa sabedoria interior a Luísa costumava dizer que dentro de nós estão todas as respostas para qualquer pergunta que a gente gostaria de fazer ou que a gente gostaria de entender e uma forma muito benéfica de entrar em contato com essa sabedoria interior é justamente meditando e o que é meditar? meditar nada mais é do que se sentir totalmente presente no momento presente parece redundante né? mas é o se sentir presente exatamente no aqui e no agora então uma sugestão que eu te dou se você não tem a prática de meditação se você quer começar é relaxa o seu corpo como a gente fez agora nesse exercício rapidinho anterior e quando você se sentir bastante relaxado quando você sentir que a tensão foi embora que você conseguiu mandar suas emoções embora simplesmente presta atenção na respiração entrando bem devagarinho e saindo devagarinho do seu corpo e se alguns pensamentos surgirem é porque a nossa mente está muito habituada a pensar muito o tempo todo não lute contra eles simplesmente tome conhecimento deixa eles passarem como se você estivesse visualizando eles passando e deixa eles irem embora não é preciso lutar contra os pensamentos senão o processo de meditação seria um processo agressivo e não um processo gentil e amoroso e a Luizia dizia que quando ela meditava ela costumava fazer perguntas sobre as quais ela gostaria de saber uma resposta ou algo que estava preocupando e que as respostas sempre, sempre, sempre sempre vinham para ela às vezes não imediatamente mas algum tempo depois através de uma palavra que se lê ou algo que a gente escuta essas sincronicidades que a gente costuma chamar de sincronicidade que vem como respostas no começo pode ser que não venha nada para você porque você não está habituado a se conectar com essa sabedoria interior não tem problema tudo o que você precisa é só um pouquinho de prática a visualização também é uma prática muito poderosa então a visualização nada mais é do que você trazer uma imagem consciente de algo para a sua mente então vamos supor que você queira comprar uma casa encontrar um relacionamento amoroso ou a cura de uma doença qualquer coisa eu vou pedir para você trazer a imagem mental de como se isso já tivesse acontecido seguido e junto com a afirmação correspondente então por exemplo eu tenho a casa com que sonhei ou eu consegui encontrar um relacionamento amoroso que é muito saudável eu tenho uma saúde perfeita eu estou curada e assim por diante o sexto passo é elogie-se a Luizia sempre incentivou muito que a gente faça isso o máximo que a gente puder então se elogie diga para você mesmo quão bem você faz as coisas que você faz valorize as suas conquistas os seus avanços e por favor não dependa de ninguém para que você tenha certeza de que você merece as coisas maravilhosas da vida então agora eu vou fazer uma pergunta para você o que você sente que você merece você merece as coisas boas da vida e aproveita tudo o que você tem de bom ou não então vamos pensar junto um pouquinho o que era preciso fazer na sua infância para que você pudesse receber amor você tinha que ser o primeiro da escola o melhor aluno você tinha que se manter num certo peso você tinha que ser uma criança tranquila e você não podia fazer barulho para não incomodar os outros e o que acontecia com você quando você fazia alguma coisa que esses adultos achavam errado então é só uma reflexão e se hoje você sente que você não merece todas as coisas boas da vida qual é a razão? você não alcançou o sucesso que disseram para você que você tinha que aconçar? você não ganhou dinheiro suficiente? você não achou o relacionamento perfeito? você não conquistou a sua própria casa? você não atingiu a perfeição com que você sonhava? o que te faria realmente merecedor de amor? veja se existe alguma relação que te ensinaram na sua infância mas lembre-se sempre você agora é um adulto e você pode agora entender que você merece amor e todas as coisas lindas da vida simplesmente porque você existe o sétimo passo é peça ajuda se você se isolar de todo mundo e achar que você é autossuficiente você resolve as coisas por si mesmo essa não é uma atitude amorosa com você mesmo não tenha medo de estender as mãos e dizer aos seus amigos quando você precisa de ajuda e se a ajuda dos amigos por algum motivo naquele caso não for suficiente não tenha resistência de forma alguma em procurar um processo terapêutico procurar um processo holístico procurar um coaching existem tantas e tantas possibilidades com a sabedoria que todos nós adquirimos hoje então procura um processo que ressoa com a sua energia e saiba que pedir ajuda e recorrer a uma ajuda é um ato enorme de autoestima e de autoamor o oitavo passo é tenha carinho com o negativo hum... sou um pouco estranho? eu não sei a primeira vez que eu ouvi isso pra mim pessoalmente sou um pouco estranho mas aí eu entendi se a gente tentar se desapegar dos nossos velhos padrões com ódio vai ser muito mais difícil de promover as mudanças que a gente quer se a gente tentar desapegar no entanto de forma amorosa ai pode ter certeza que fica tudo muito mais fluido e muito mais rápido então vamos direto pra um exemplo que eu acho que fica mais fácil pra gente entender aqui esse ponto vamos supor que você não se sentiu amado na sua infância que de fato talvez você possa não ter recebido um amor incondicional e você pra se defender desse sofrimento negou a sua própria necessidade de amor e se tornou uma pessoa aparentemente fria insensível isolada incapaz de se ligar afetivamente com outra pessoa durante algum tempo essa situação foi muito confortável pra você porque ela te tornava invulnerável a qualquer rejeição só que não éramos outros que rejeitavam era você quem rejeitava e ai vamos supor que com o tempo você foi se sentindo uma necessidade profunda em estabelecer relacionamentos afetuosos e amorosos com as outras pessoas você sentiu uma vontade de mudar no entanto se você fizer isso com ódio pode ter certeza que vai ser muito mais difícil você conseguir uma mudança amorosa e para pra pensar na ironia se nós estamos querendo uma mudança amorosa faz muito mais sentido que a gente faça isso com amor do que com ódio do que a gente viveu ou do porquê a gente tem esses padrões que a gente viveu até agora faz parte do nosso passado e acabou hoje é o primeiro dia do resto da sua vida você pode escolher sim hoje agora aqui enquanto você me escuta ter pensamentos e uma atitude amorosa com você mesmo e amorosamente se desprender do que é negativo por isso tenha carinho com o negativo sempre o nono passo é cuide do seu corpo cuide reverencie esse templo sagrado que é a casa onde você mora e aí eu não vou ficar aqui falando de faça exercícios e tudo isso o que eu queria dizer porque isso se fala muito hoje o que eu queria dizer é procure exercícios que te tragam felicidade que te tragam paz não faça exercícios que te façam sofrer porque se você se fizer sofrer você não está se amando então procure exercícios que sejam gostosos então se caminhar por exemplo numa esteira de academia for uma coisa chata vai caminhar em um lugar que seja bonito para os olhos que seja gostoso se você gosta de um exercício um pouco mais tranquilo procure hidroginástica se você precisa liberar muita energia durante o exercício por uma característica sua você pode pensar em corrida corrida pode fazer muito bem para alguns e não fazer bem para outros só você pode saber o que te faz sofrer e quais são os exercícios saudáveis e claro que uma outra dica importante aqui é cuide do que você coloca para dentro do seu corpo a alimentação saudável obviamente eu não vou falar as coisas clichês aqui mas ela é sim muito fundamental porque ela está construindo novas células do nosso corpo o tempo inteiro e dando para a gente a energia que a gente precisa então não vamos colocar para dentro do nosso corpo qualquer coisa vamos procurar entender um pouquinho mais sobre os alimentos sobre os tipos de nutrientes que a gente precisa o que o seu organismo o que o seu biotipo precisa somos todos diferentes o que de novo faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para você então mesmo nesse campo da alimentação não se faça sofrer quando a gente aprende sobre nutrição a gente tem simplesmente um prazer em comer de forma saudável e aqui o recado é sempre pense que o seu corpo é a casa onde você mora hoje e você quer que ele seja o mais saudável e que ele tenha o máximo de energia possível para te servir o décimo passo é trabalhe com o espelho se tudo que a gente dá volta para a gente esse é o primeiro ponto da filosofia da Louise Ray apesar de a gente falar muito sobre isso hoje a Louise Ray diz que o que a gente dá o que a gente emana volta para a gente multiplicado imagina se você conseguir conversar e fazer afirmações e mandar amor para você mesmo no espelho as afirmações no espelho são poderosas porque elas voltam para você tudo que você precisa fazer é se olhar no espelho no espelho que você se sentir mais à vontade sozinho e se conectar com a energia dos seus olhos quando a gente se conecta com a energia dos nossos olhos a gente realmente se conecta com a nossa essência ensinamentos da Louise Ray e quando você se conectar com a energia dos seus próprios olhos diga qualquer coisa positiva para você você pode dizer eu te amo ou eu estou disposto a aprender a te amar ou eu te aceito exatamente como você é no começo talvez isso soe estranho para você ou talvez até ridículo mas por favor tente não deixe que a sua resistência faça com que você trave não faça esse exercício porque de verdade as mudanças que esse exercício causam são a nível energético dentro da gente você vai perceber isso com um pouquinho de prática então eu só peço por favor tente você sabia que a primeira coisa que a Louise Ray fazia todos os dias ao acordar era olhar no espelho e dizer assim Louise eu te amo eu te amo muito o que eu posso fazer por você hoje para tornar o seu dia maravilhoso a primeira vez que eu ouvi isso eu pensei nossa nunca me imaginei falando assim mesmo comigo quando eu acordar poxa deve ser interessante a experiência e eu posso garantir para vocês por mais que no primeiro dia ou no segundo dia pareça um tanto estranho a gente se acostuma muito rápido e em pouco tempo as respostas vão começar a vir e você vai conseguir descobrir maneiras do que você realmente pode fazer para tornar o seu dia mais maravilhoso e se algo ruim acontecer com você durante o dia o que eu te aconselho a fazer que já me ajudou muito é tentar se olhar o mais rápido possível no espelho e dizer eu te amo eu te amo de qualquer jeito os acontecimentos eles vêm e vão mas o nosso amor por nós mesmos é constante é perene é eterno e é a coisa mais importante que a gente tem nas nossas vidas você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho e é muito poderoso é simplesmente olhar nos seus olhos e dizer eu te perdoo eu te perdoo por não se amar eu te perdoo por tantos anos ter se apegado a tantos padrões negativos eu te perdoo por ser tão crítico e exigente eu te perdoo por qualquer coisa ou você pode dizer eu te peço perdão e eu estou perdoado ou estou perdoado então pessoal concluindo eu queria colocar um reforço aqui que tudo que eu estou dizendo aqui todos os aprendizados com a mestre com a Louise que é comece agora não espere você atingir o corpo perfeito ou conseguir o emprego conseguir o relacionamento da sua vida para então você se amar olha você até pode conseguir perder peso se é isso que você quer conseguir um novo relacionamento emprego dos sonhos o que quer que for mas nada dessas coisas vão trazer a felicidade que você tanto procura se você não estivesse amando quando a gente não se ama essas coisas só satisfazem a gente temporariamente mas elas não encontram um espaço dentro da gente então não espere então comece agora não tem motivo para esperar você pode por exemplo começar a repetir a partir de agora eu quero aprender a me amar eu estou disposto a aprender a me amar esse pode ser o seu primeiro passo antes do primeiro passo que eu expuso aqui para vocês e uma outra dica antes de terminar é ame-se suficiente para não deixar que pessoas pessimistas ou autodestrutivas exerçam qualquer influência negativa sobre você se você estiver hoje vivenciando qualquer tipo de relacionamento negativo não saudável abusivo por favor saia correndo desse relacionamento quando estamos num relacionamento negativo que nos deprime e se a gente resolve continuar é como se a gente estivesse dizendo assim para o universo olha eu não mereço realmente um amor verdadeiro então me conforme em ficar aqui nesse lugar já que ninguém mais vai me querer para finalizar eu queria dizer que você sabe que você veio nesse mundo com um propósito você veio para cá para crescer se desenvolver espiritualmente e expressar o seu amor de forma ampla e profunda quando você deixar esse planeta a única coisa que você vai levar com você é a sua capacidade de amar nada mais você não vai levar o seu sucesso profissional você não vai levar a sua conta bancária e você não vai levar nenhum bem material que você conquistou você só vai levar a sua capacidade de amar então a minha sugestão para você é invista no que é realmente importante queria agradecer muito essa oportunidade agradecer você que ficou até agora aqui me assistindo eu espero que esse conhecimento todo essa sabedoria da Luiz e Rei possa ter tocado seu coração e possa realmente promover mudanças transformadoras na sua vida assim como promoveram na minha gratidão e aí e aí